Pra quem desacreditou, pra quem andava de chinelo Hoje em dia pode pôr no pé um boot de mil Então, molecão, mundo dá volta É que nós tá, tirando onda Vai viajar, da Copacabana Minha palavra de homem, é meu investimento Cordão de ouro, pregadão no peito É que nós tá O que os pica lança, os buracos copia Marcos Reim É que nós tá, tirando onda Vai viajar, da Copacabana Minha palavra de homem, é meu investimento Cordão de ouro, pregadão no peito É que nós tá, tirando onda Vai viajar, da Copacabana Minha palavra de homem, é meu investimento Cordão de ouro, pregadão no peito De ponta a ponta Boca de bola, mara, limba, faro, lança Ela se rasga na vara, se te balança E bola, jaca, bris Essa pra ela, o bico verde e o contra Três tanque, um bala, que ela fica loucura E se acaba Bailinho da TDR Marcos Reim Marcos Reim Só acompanhe o grave Bailinho da TDR Marcos Reim Bailinho da TDR Eu vou ter que confessar, vou ter que confessar Eu tô apaixonada, mas não queria contar Vou ter que confessar, vou ter que confessar Eu tô apaixonada, mas não queria contar É que ele bota gostosinho, bota gostosinho É que ele bota gostosinho, bota gostosinho Me bota de quatro e só dá tapa no grelinho Begues, tu pega Me bota gostosinho Me bota de quatre e só dá tapa no grelinho Me bota de quatro e só dá tapa no grelinho Me bota de quatro e só dá tapa no grelinho Me bota de quatro e só dá tapa no grelinho Me bota de quatro e só dá tapa no grelinho Me bota de quatro e só dá tapa no grelinho Me bota de quatro e só dá tapa no grelinho Me bota de quatro e só dá tapa no grelinho